Fala galera do Nubo na Boxe, sejam bem vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Baraka, galera, hoje estamos aqui para mais um jogo Androids, e hoje galera, estou jogando pela primeira vez, ah, meu Deus, já tomei na diabideusa, não acredito, galera, hoje eu estou jogando pela primeira vez moderno, com uma modificação de inscritos aí, e eu falei, ah, vou testar para ver, eu curti, o jogo tem um grafo massa, a jogabilidade do jogo é muito top, muito tops mesmo, e eu vou trazer eles nas nossas lives diárias, então para você que não sabe, temos lives todos os dias, se inscreve aí no canal, Meu filho, se inscreve, vai lá, se inscreve lá que é nóis, ó, eu comecei aqui agora e comecei com essa Armit aqui, galera, o jogo é um FPS, eita porra, o cara morreu aqui, velho, para dali, morre, 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 ué, matei e morri, velho, ó, matei e morri, tia, que loucura, irmão, como assim, aí, bora de novo, bora de novo, e galera, o jogo tem vários modos, tem armas e tudo mais, parece muito com Bullet Force, parece muito com Bullet Force, tem um gráfico muito interessante, tem caixas, tem armas que você pode comprar com o dinheiro do games mesmo, sem precisar de colocar cash, tem um cara aqui, uu, matei, matei, bobo, moleque, ui, isso vai nascer alguém ali, achei, achei esse mapa aqui meio pequeno, será que, ó, será que o mapa é só isso aqui, não é procurado, né, galera, e galera, se você quiser baixar o jogo é gratuito, pode baixar de grátis na Play Store, o download vai estar na descrição, ai, mata, 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 ué, matei e morri de novo, o download vai estar na descrição, galera, e eu vou trazer ele lá na live pra gente jogar ele ao vivo, o jogo conta com o sistema deathmatch, conta com o sistema free deathmatch, que todo mundo pode se matar, team deathmatch também, aqui no caso eu estou jogando um team deathmatch, como vocês podem ver, que o objetivo nada mais é do que matar os caras do time e tudo, ali em cima, ó, tá 11x8 pra nós, estamos ganhando, eu tô jogando no servidor europeu agora, tá, galera, pro lag ficar menor, e se você não sabe, galera, temos live todos os dias, tá, cola que é nóis, beleza? Eu vou ficar com esse vídeo por aqui, galera, só pra mostrar um pouco do game pra vocês, pra você que está procurando um jogo de FPS, baixa esse game, ele é bom, ai, tá, porra, ai, matei, beleza? Eu vou ficando por aqui, deixa o seu like favorito, não esquece de se inscrever no canal pra mais vídeos no começo, um abraço, até o próximo vídeo, fui, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho